Cara, eu vou falar, o Túlio entrou numa época prometendo gol de tudo quanto era jeito, com nome, né? Aí um jogo contra o Pai Sandu, eu já levando porrada de todo mundo que a gente jogava contra, um tal de Garrinchinho, um lateral, me dá uma porrada assim no começo do jogo e fala, fala pro teu amigo lá que ele vai fazer gol hoje. Falei, pô, mas foi ele que falou, cara, tá batendo em mim. O cara falou, ele não falou o que vai fazer? Acabou 0x0 o jogo, primeiro tempo. Acabou, primeiro tempo, eu entro no vestiário todo sujo, né? Tinha chovido aqui, caiu o Martins com lama. Cadê o Túlio? Já entra no vestiário, cadê o Túlio? Os caras estão lá penteando o cabelo, pô. Eu chego lá no final do vestiário, tá o Túlio aqui, né? Com a mão no cabelo, já usou o cabelo todo arrumadinho, limpinho, só as meias sujas. Eu falei, maravilha, cadê os gols que você falou que ia fazer, cara? Aí ele, calma, Manel, calma que eu vou fazer o gol, cara. Calma, final, acabou o jogo. Falei, então tu faz o gol porque o meu tornozinho, olha como é que tá, irmão. Olha como eu tô, todo sujo. E o cara forte desse tamanho tem uma cabeça que parece um coco.